Você está no canal Resumo Biográfico, e essa é a série, quem foi? Vinícius de Moraes, nascido Marcos Vinícius da Cruz de Mello Moraes, foi um poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro. Poeta essencialmente lírico, o que lhe renderia o apelido poetinha, que lhe teria atribuído Tom Jobim, notabilizou-se pelos seus sonetos. Nascimento, 19 de outubro de 1913, Gávea no Rio de Janeiro. Falecimento, 9 de julho de 1980, Rio de Janeiro, capital. Cônjuge, Gilda de Queiroz Matoso, de 1978 a 1980, Tati de Moraes, de 1938 a 1950, Maria Lúcia Proença, de 1958 a 1963, Cristina Gurjão, de 1969 a 1970, ao todo ele teve nove esposas. Filhos, Suzana de Moraes, Pedro de Moraes, Luciana de Moraes, Georgiana de Moraes, Maria de Moraes. Músicas, essas são três das mais conhecidas. Onde anda você? Samba da bênção, eu sei que vou te amar. Curiosidades. O poema mais famoso de Vinícius de Moraes talvez seja o soneto de fidelidade. Vinícius de Moraes já teve várias profissões e ele foi escritor, letrista, diplomata, dramaturgo, cantor, crítico literário e de cinema, entre outros. Por favor, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e se inscreva para ajudar o nosso canal. É grátis. Mais informações e referências na descrição do vídeo. Obrigado e tudo de bom.